Eu lembro-me, assim, de uma coisa importante que a internet me tenha dado, que foi ter uma conta de e-mail. Não me lembro exatamente o ano, mas lembro-me de uma fase na minha vida, em que na altura o meu namorado, atual marido, tinha ido viajar para fazer uma reportagem, portanto, durante um mês, e lembro-me da excitação de falarmos por e-mail, de acordar e ver se ele tinha mandado um e-mail ou se eu tinha uma conta hotmail, e era o messenger que tinha, e era essa a excitação, porque ele estava num país, portanto, tínhamos um país diferente, tínhamos o fuso horário, nem sempre conseguíamos coincidir ali para conversarmos, e essa é, assim, acho que a primeira recordação que eu tenho de, isto foi importante para mim, poder comunicar com ele nesse mês que tivemos separados. Não sei, tinha para aí 24 anos, talvez, já há algum tempo. Foi o que eu senti, uou, isto vai aqui mudar o mundo. Não tinha o mínimo de percepção de que realmente ia mudar da forma toda que mudou, mas senti essa excitação naquele momento. Poder ver o que é que estavam a fazer noutros sítios, ou seja, não resumir, os livros naturalmente tinham e têm importância na minha vida, mas poder perceber como é que se fazia noutras partes do mundo. O que é que se está a falar no Brasil, por exemplo? O que é que se está a falar em Inglaterra? Ter essa, no fundo, foi abrir as portas do mundo, poder contactar com outras pessoas. Para mim, passou sempre muito por isso, o poder comunicar com outras pessoas que estavam noutros sítios, saber que o que eu escrevo, embora seja em português, poderia ser lido noutro país qualquer, tal como outras pessoas escreviam, eu poderia ler também. Para mim foi muito, muito abrir, foi um passaporte para, eu que sempre gostei de viajar, foi um wow, é um bocadinho viajar sentada, embora seja muito melhor naturalmente meter no avião e viajar, mas isso não era possível ter acesso a outra informação que de outra forma não poderia ter. Acho que foi muito por aí. Eu falo do que eu sinto, para mim não faz sentido. Os meus livros têm os cantinhos das páginas do Abrados, estão sublinhados, têm post-it, e não estou a falar de livros de trabalho, estou a falar de romances, de biografias, de tudo. E isso não se consegue fazer. E depois eu acho que há uma coisa, por exemplo, eu uso muito o dicionário, porque preciso naturalmente para o meu trabalho, mas eu tenho o dicionário em papel. E é quase como, eu posso naturalmente, eu estou a escrever no computador, posso naturalmente ir à internet e pesquisar, mas é quase como não tivesse 100% de certeza que na internet estivesse certo. Não, no dicionário é que vai estar ali, é credível. E até pode ser o mesmo dicionário em papel, em digital, mas não sei, dá-me uma confiança que o digital, neste sentido, por exemplo, do dicionário, ainda não me dá. E comprei dicionários para os meus filhos, acho que eles não usam, acho que recorrem mesmo ao digital, são outra geração, naturalmente. Mas livros não, acho que nem, não sei no futuro como é que eles vão reagir a isso, mas não os vejo a ler, assim, num formato digital. Acho que eles sentem também esse prazer de folhear, porque vão para a cama a ler, porque estão no sofá, porque, não sei, acho que têm um encanto que depois também tem a ver com a cultura em casa. Porque nós lemos livros, naturalmente, eles vêm-nos a ler, ou livros, ou jornais, ou revistas, e têm essa cultura. Para mim é isso, é aquele sentido de poder mexer. Claro que poderia fazer coisas num digital, mas, não sei, tem, eu gosto mesmo muito de sublinhar. No outro dia aconteceu uma situação engraçada, eu tinha lido uma biografia nas férias de verão, e não sublinhei, mas dobrei, assim, os cantinhos. E depois comentei com a minha mãe, que tinha adorado o livro, um chefe de cozinha, o Marco Pierre White, era a autobiografia dele, e emprestei à minha mãe. E foi tão curioso, porque eu disse, por favor, não desdobres, porque têm aí frases que eu quero escrever. E foi, ela não desdobrou, e disse, sei exatamente quais são as frases que tu gostaste aqui. Portanto, esta partilha que acho que o digital, não sei, não teria, nem nunca tentei. Tenho dois e-books que descarreguei, porque não encontrei em papel, e eu precisava. Mas são livros técnicos, não imagino estar a ler agora um romance. Não, não me faz sentido nenhum, eu gosto de ali, o papel, e não, não sou moderna nesse sentido, não. Em relação a eles, a mais nova, que tem quase 12 anos, é uma leitora compulsiva, e gosta mesmo. Ela ainda não tem redes sociais, portanto, tem telemóvel, mas não, quer dizer, tem o WhatsApp e os áudios, e todas as coisas amigas, mas não tem Instagrams, nem Facebooks, nem nada. Mas ela lê muito e lê em papel, portanto, tem o ritual dela, vai para a cama com o livro, aquela discussão de tens de adormecer, mas vá lá só duas páginas, pronto, ela tem isso. O mais velho, que tem 14, estava naquela fase que ler, que seca, mas ele sempre leu muito. E foi curioso, agora a história está a dar a Segunda Guerra Mundial, e agora para as férias de Natal o professor sugeriu verem alguns filmes, a lista de Schindler, pronto, ali, coisas. E então começou-se a interessar muito sobre o assunto. E eu, no outro dia, cheguei a casa com um livro, precisamente sobre o Auschwitz, e até era para dar o livro ao meu pai, e ele disse, ah, mas eu gostava muito de ler o livro, automático, então fica para ti, pronto, nem vamos ponderar se tu queres ler, se o assunto te interessa, então fica para ti. E aí ele já está a ler o livro. Portanto, eu acho que aqui é o trabalho de, o quê que ele, por exemplo, na escola, que a escola aderiu aos minutos de leitura, portanto, cada turma tem o seu livro, e então na turma dele estão a ler o livro da Greta, e aí ele está entusiasmado, e depois diz, ah, mas não percebo, são temas que me interessam nisso. Mas por isso é que há milhões de livros no mundo, é que cada um de nós vai perceber que tema é que nos interessa, e vamos escolher o que é que nós queremos ler. Portanto, agora estou entusiasmada, porque está ali a ler dois livros, um na escola e outro em casa, e estou feliz porque pelo menos desliga um bocadinho do meio digital, porque ele é Instagram, a ver assim todas as páginas de futebol, e dos clubes, e dos jogadores, e de não sei o quê, e das táticas, e de tudo, consome muito isso, e eu tinha um bocadinho essa pena dele já não ler tanto, como tinha lido em quando era mais pequenino. Eu, rádio, consumo carro, só, e como sou uma saudosista, ouço M80, para ir a cantar no carro, ponto, e ouço TSF para ouvir a hora certa, e depois vou ali a recordar anos 80. A televisão, cada vez menos, e desde que fizemos, nós resistimos muito, porque não passamos muito tempo em casa, e resistimos ali a Netflix, e depois quase que nos sentimos, nós não conseguíamos conversar com as pessoas, porque não sabíamos do que é que estavam, viste aquela série, não, não sei do que é que estás a falar, e então no verão pensávamos, vamos fazer aquele, portanto, foi este ano, vamos fazer aquele mês grátis, e claro, ao fim da primeira semana, no mês grátis, nós vamos ficar, como é óbvio, e acho que é isso que nós consumimos hoje em dia. Portanto, Netflix, e claro que vemos as notícias, isso tem muito a ver, eu fui jornalista, o meu marido é jornalista, portanto, tem a ver com a nossa cultura, e depois um canal de esporto para ver jogos de futebol, acho que não vemos mais nada. Estão a perder a corrida? Perante isto que eu te acabei de dizer, acho que sim, que estão a perder um bocadinho, mas, por exemplo, eu gosto de ver, e sei que há uma boa reportagem, eu gosto das reportagens da SIC, e tento acompanhar, agora o resto, acho que, este fim de semana fomos passar o fim de semana fora, fomos para o Alentejo, naturalmente não, ali com, e estávamos um bocado, e agora não está a dar assim nada de especial na televisão. Pronto, lemos mais, ok, tudo bem, mas acho que quando, portanto, os concursos, aquelas coisas já não nos dizem nada, e os medos, então, já não estão, nós queremos àquela hora ver o que nos apetece, não é o que nos dizem que temos de ver àquela hora, tirando as notícias às oito da noite, que já nem vemos às oito da noite, porque não estamos em casa às oito da noite, vemos à hora que conseguimos ver. Portanto, se a televisão perdeu um bocadinho, pois, pensando assim, nunca tinha pensado nisso, mas realmente mudámos os hábitos, primeiro com o poder voltar para trás, vermos à hora que realmente poderíamos ver, e isso fazemos, porque temos uns horários, quer dizer, não temos trabalhos de nove às cinco, estamos pouco tempo em casa, portanto, não temos refeições com a televisão ligada, portanto, quando acabamos a refeição, voltamos então atrás do noticiário para ver as notícias, ou às vezes até vemos mais tarde e aproveitamos para ver uma série, ainda que os miúdos, ou isso, portanto, sim, mudou muito. A rádio é muito... Sabes que eu... A rádio, como tu disse, é a TSF para ouvir as notícias, depois tenho isto da M80, que é uma coisa minha, e embora goste de música, eu vivo muito tempo em silêncio, porque, como estou a escrever, é uma coisa que me... Embora seja mulher e consiga fazer muitas coisas ao mesmo tempo, não... Não, atrapalha-me o pensamento, por exemplo, se tem letra, não é? De repente já estou ali a cantar e a minha ideia já está... Só se for algo instrumental, mas sinto que o meu cérebro depois desliga da música, portanto, não vale a pena. Sem música consigo viver durante várias horas, e sem televisão também conseguiria, mas realmente desde que há esta possibilidade, então tenho as horas que eu quero consumir alguma coisa. Sabes que eu trabalhei em 24 horas, portanto, eu fui do grupo quando o 24 horas fechou, e eu estava na equipa do 24 horas, quando o jornal era o terceiro jornal mais vendido do país, e era um orgulho enorme, porque, embora as pessoas achem que aquilo também era um pesquim feito com mentiras, não era. Eu tinha uma equipa muito séria, que fazia um excelente trabalho. Depois disso, como sou casada com um jornalista, sempre houve muitos jornais em casa. Ele trabalhou no I, portanto, naturalmente, éramos obrigados, a ver o I, o Sol, e também desde que ele saiu, deixámos um bocadinho também esses jornais de lado, e ele comprava a bola. Os meus filhos aprenderam a ler com o jornal a bola, porque, tais, sou boa de pessoas, mas, são cultos, mas aprenderam a ler com o jornal a bola. Ele comprava a bola, mas também já não sente essa necessidade. É um bocadinho, vamos ao site, vemos ali uma outra coisa, depois aprofundamos na televisão, ou alguma notícia na rádio, não há. Ele compra esporadicamente, se há uma entrevista, por exemplo, lembro-me de quando o Jesus ganhou, havia uma entrevista, ele gostava de ler, comprou. Agora, compramos aquele hábito, compramos todos os dias o jornal, já não compramos. A única coisa, temos um acordo, é trazermos o jornal expresso da casa da minha mãe. Portanto, eles compram, e na semana seguinte vai para a nossa casa, e isso sim, neste momento, eu acho que é aquela leitura que a revista, essencialmente, com que ainda me identifico. Uma outra vez a visão, uma outra vez a sábado, mas porque vejo alguma coisa que me chame. Agora, comprar sempre? Não. De todos, já não me faz... Aliás, muitas pessoas, quando eu digo que entreguei a carteira profissional, portanto, que já não sou jornalista, ah, mas não gostavas... Não, não gostava. Já não... Admiro, naturalmente, fui muito feliz enquanto jornalista, mas neste momento não há assim um... Isso que me faça comprar todos os dias, portanto, não há nenhum sítio onde eu gostava de estar... inserida e acho que há naturalmente excelentes jornalistas, muitos deles são pessoas, minhas amigas, que fazem um trabalho muito bom, mas essa coisa de à quinta-feira vou comprar isto, ou à sábado vou comprar aquilo, e conheço já poucas pessoas que comprem todos os dias um jornal. A partir do momento, eu sinto que o jornalista tem de ir e tem de entrevistar, levar a câmera para filmar, tem de fazer vídeo, fotografia, entrevista, tudo... Eu acho que alguma coisa se vai... Claro que hoje em dia nós temos de saber fazer muitas coisas ao mesmo tempo, claro que se não digo isso, mas eu acho que o foco tem de ser alguma coisa, e eu sinto, eu quando vou... Eu vivo uma coisa engraçada, porque vivo com um fotógrafo e a nós acontece-nos muito uma coisa, que é, por exemplo, vamos à banca dos jornais, não fomos juntos, e chegámos a casa e ele diz ah, viste a capa da visão e eu digo-lhe o que é que estava escrito e ele diz-me que fotografia é que estava. Portanto, o nosso foco, naturalmente, a mim é para o texto e para ele é da fotografia. Não quer dizer que ele não vai ler o texto, claro que vai, não é um quadrado que não vê bem, bem pelo contrário, lê imenso. Mas é o foco dele, e ele já fez muitas vezes, isto para te dar um exemplo, texto e fotografia, mas ele diz-me, eu sinto sempre que a minha preocupação está na fotografia, portanto, eu acho que falha qualquer coisa. E quando hoje em dia pedem para fazerem tudo ao mesmo tempo, vídeo, fotografia, não sei o que, quase maquilhar, pentear, escolher a roupa do entrevistado, perde-se qualidade, porque eu acho que nós temos de ser especialistas em alguma coisa. Eu sou especialista a escrever, se me pedissem, está bem, vais escrever, mas agora também vais fotografar, alguma coisa não ia correr bem, alguma coisa não ia correr bem. E eu acho que passa muito por aí. Há cada vez menos, porque pagam cada vez pior, naturalmente, e depois todos têm de saber, tens de dominar o Photoshop, quatro línguas, lavar a loiça, tudo, numa só, acho que é, acho que sim, que temos de saber fazer, é importante, mas não tudo assim ao mesmo tempo. Não sei se sou antiga, se sou, não acompanhei isto, e foi isso que também, se calhar, que me desmotivou um bocadinho, mas para mim não faz sentido estar num sítio e ter de pensar em tanta coisa ao mesmo tempo. Tu tens notícias, já nem é de hora à hora, já é de meia em meia hora, e todos querem dar primeiro, às vezes nada, não é? Então às vezes vejo um direct, mas ele não disse nada, e isto espremidinho, espremidinho, não disse nada, porque o que querem é ter o exclusivo, fomos o primeiro, não é? Mas fomos o primeiro a dizer o quê? Não deste informação nenhuma, ok? Chegaste lá primeiro, mas eu acho que a necessidade é essa, é o chegar, e o digital é isso, não é? É o, demos primeiro, não interessa se está realmente, claro que há digital, ótimo, não estou a dizer isto, e consumo imenso, como é óbvio, mas é essa, essa pressão de dar primeiro, e depois logo se vê, se está bem ou não está bem, ou se, e depois o estar sempre a repetir, sempre, 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 na televisão, as notícias que vemos à uma da tarde, são iguais às que vemos às duas, às três, às quatro, às quatro e meia, não é? Porque não acontece assim tanta coisa, no país, para estarmos a dar de meia a meia hora, com direto, só porque, tem de haver um direto, porque o outro deu um direto, e depois naturalmente perde-se qualidade, porque não, eu acho que não há tempo, para, eu acho que, realmente, como nós estamos, e se calhar tem a ver com o digital, estamos super acelerados, super, assim uma, há pouco estamos a falar de livros, e eu leio livros técnicos, muitos, de escrita, disto, daquilo, e sinto que só consigo ler, outro tipo de livros, muito mais nas férias, porque é quando o cérebro, porque de resto, é, uou, e portanto, eu não posso criticar, a minha filha não, mas o meu filho, porque eu sou muito, a receber a informação, de 10 sítios diferentes, e porque, é o plin, de qualquer coisa, de uma notificação, disto, daquilo, e distração, portanto, porque também vamos crucificá-los, se nós também somos, um bocadinho, claro que nós temos a consciência de, Mónica, estás aqui, já há não sei quantas horas, a ver, não sei o que, a desliga, eles não têm, ainda não têm esse filtro, de perceberem, que, tenho coisas mais interessantes para fazer, vou agora alargar o telemóvel, não é, nós conseguimos ter essa, nós pais estamos lá, para sermos o desperdador, de vá, chega, estás aí há imenso tempo, a não ver nada, a não consumir nada de jeito. Eu lembro-me, há uns anos, quando começaram a surgir, os jornais digitais, portanto, as redações, terem a redação, para o digital, e cá em Portugal, o que é que acontecia? Era, o que se publicava em papel, replicava-se, no digital, portanto, não havia a redação, mas era para replicar, não era para dar nada, não havia uma redação, vamos fazer este produto especificamente para digital. E lembro que na altura eu tinha, que ainda vivo lá, uma amiga que vive em Espanha, já não me recordo em que jornal é que ela trabalhava, mas ela trabalhava, era num jornal grande, e trabalhava na redação do digital, e ela dizia, não tem nada a ver, nós fazemos coisas que eles não fazem, e isso é que eu acho que é, então, uma mais valia, é, ok, eu consumo digital, e tenho coisas feitas específicas, para mim, consumidor, então, de alguma coisa digital, e eu acho que em Portugal, não se, se calhar nem se faz, em muitos sítios, nem se faz, lá não há a história específica para o digital, lá vamos replicar qualquer coisa que já saiu no jornal, ou que vai sair amanhã, então vamos dar aqui um, abrir o apetite para depois ler no papel. E eu acho que isso também não é, por exemplo, o Expresso, porque conheço, não sei se conhece a Joana Beleza, é a editora de multimédia do Expresso, e quando a conheci, passei naturalmente a estar mais atenta a esse lado, e eles fazem mesmo o trabalho, têm mesmo o Expresso multimédia, e fazem histórias específicas, e isso então é um produto que eu vou consumir, porque eu só vou ver ali, e tem histórias, naturalmente para mim, histórias têm aquele encanto, especial, porque têm imagem, porque têm tudo, foi feito especificamente para isso, e é muito bem feito. Estou a passar neste momento, preciso por isso, o Tiago está no 9º ano, portanto daqui a meia dúzia de meses, ele vai ter de escolher uma área, e quando eu me deparei com isso, fui ver o programa, eu pensei, ele tem de escolher precisamente as mesmas coisas, que eu tive de escolher, eu tenho praticamente 42 anos, portanto há não sei quantos anos, é igual, e como é que é igual, como é que é possível, não pode ser, é ridículo, é ridículo, e quando ele me diz, eu estou desmotivada, eu penso, óbvio, estás a ter fisicoquímica, por exemplo, assim, numa forma, exaustiva, como se fosse, a coisa mais importante deste mundo, ou está a ter ciências, eu não estou a dizer, porque naturalmente, há crianças que vão seguir isso, mas quer dizer, é igual, como é que pode ser igual? Claro que ele fica desmotivado, eu olho para aquilo e fico desmotivada, mas eu quando tinha a idade dele, eu sabia exatamente o que eu queria ser, portanto, eu ia para a humanidade, ele vai, português, história, não sei o quê, tudo bem, mas isto era eu, eu sabia exatamente, que eu teria de ir, para onde houvesse português, para onde houvesse isto, ele está perdido, mas eu olho para o programa e penso, eu também nem sei o que é que vou dizer para o meu de fazer, não sei, porque ele se for, ele, por exemplo, gosta muito da área de um design gráfico, ou informática, ou não sei o quê, ainda eu tenho de ir para a área de ciências, mas tenho de levar com a fisicoquímica, tu pensas, porquê? Ou então, com a angiometria descritiva, porquê? Fisicoquímica, eu não me lembro, acho que tirando o H2O, o O2, eu não estou a ver mais nenhuma fórmula na minha vida, quer dizer, não sei, eu não estou a dizer, naturalmente nós temos de ter cultura geral, como é óbvio, mas desta forma, quer dizer, é isto que têm para lhe oferecer, quando tu dizes que há profissões que eles vão ter, que ainda vão ser inventadas, mas já há profissões agora, que não havia quando nós tivemos de escolher. Certo? E quando ele me diz, porque ele gosta muito, design e computadores, não sei o quê, claro que sim, é isso, já nem é o futuro, é o presente, naturalmente, mas então, e o que é que a escola neste momento nos está a dar, para ele conseguir fazer isso? Não está, quer dizer, com o método, com as mesmas disciplinas que nós tivemos, com as geografias, a história naturalmente acho obrigatório, como é óbvio, não é? Temos de saber de onde vimos, e para onde vamos, mas há outras coisas que eu penso, mas porquê que estão, eu lembro de ter questionado a diretora de turma, disse, mas porquê que tem, eu tenho uma embirração com fisico-química, pronto, mas porquê que tem tantas horas de fisico, porquê que fisico-química tem uma carga horária maior, embora seja uma cadeira semestral, mas por exemplo, do que inglês? quando hoje em dia, muitas universidades são, as aulas são em inglês, inglês tem de estar quase ao nível do português, porquê? Não é? Como é que é possível? Não pode ser, não consigo compreender, e depois, quer dizer, o método, quando ele me diz, no outro dia, chego a casa a regressar, sabes que hoje estive, escrita criativa em português, eu, uou, então o que é que fizeram? Não é? Eu, claro, não é? Entusiasmado, era completar o texto, eu, uau, uau, que coisa, quer dizer, por favor, claro que não consigo, eu dava escrita criativa a crianças, e eu deixei de dar, ok, desisti, porque era um sofrimento para mim, as crianças não sabem sonhar, porque é tudo assim, é quadrado, eu fazia um exercício, isto, crianças mais pequeninas, fazia um exercício com gomas, agora põem as gomas a falar, não é? Reviravam os olhos, que eles adoram revirar os olhos, Mónica, as gomas não falam, está bem, mas na nossa história, as gomas vão falar, as gomas não falam, está bem, então vais dar um nome à goma banana, é a banana, porquê? Sonhar, é uma goma que fala, e tem perninhas, e tem olhinhos, e tem tudo, não, com ar, és tão parva, agora gomas que falam, por favor. eu estive este ano, uma, naquela reunião de apresentação, com a diretora turma, e os outros pais, e então, eu perguntei à diretora turma, isto da minha filha mais nova, portanto, no sexto ano, porquê que as aulas de educação visual, que já era a única disciplina, onde poderiam eventualmente, vá assim, na loucura, fazer alguma coisa criativa, a professora passava filmes, em francês, sobre como é que se faz em lápis de cor, porquê? Ok, explicar, pronto, agora, aulas assim, aulas e aulas, e horas e horas e horas, é triste, é triste, porque estamos realmente, a matar a criatividade, das nossas crianças, porque as aulas são assim, a maior parte das aulas são assim, não é? Quando, a professora de português da minha filha, pede, eles por mês, têm de entregar, dois textos, que eu acho excelente, para exercitarem, naturalmente, e naturalmente, é uma área que eu estou, mais atenta, textos livres, e há pais que, ficam furiosos, textos livres, mas não podem dar um tema, mas porquê que têm de dar um tema? Deixem a criança pensar, escrever sobre o que quiserem. É triste, e depois eu acho que as crianças, a minha filha, que é criativa, e uma vez estava, ah, mas vou escrever sobre o quê? E ela joga basquete, e tinha recebido uma bola de basquete nova, eu disse, então, escreve sobre a tua bola de basquete. E ela teve aquele misto de euforia, uou, isso é giro? Ixi, e depois ler isso, na turma, vão achar que eu sou maluquinha, gosto de escrever, a bola de basquete, e disse, então, mas já imaginaste, a bola de basquete, veio da loja, chegou cá a casa, tu agarraste, a primeira vez, o que é que ela sentiu quando tu? E ela estava ali no mix, de, isso é giro, mas como é que os outros, que não são, não têm esta cabeça assim, vão olhar para mim, vou ficar tipo a maluquinha que está a pôr a bola de basquete a conversar, não é? Por exemplo, é engraçado, a roupa, nós passamos por aquela fase, em que queremos todos andar igual, e agora, estamos naquela, eu não quero que ninguém tenha uma roupa igual à minha, não é? Eu não quero chegar à festa e ter o vestido que, eu não sei quantas têm, mas eles estão na fase, em que eu quero aqueles ténis, porque, é o que as minhas amigas todas têm, é porque os meus amigos todos têm, portanto, se são assim na roupa, são assim no pensamento, e são, é assim, e vamos todos, seguir um bocadinho, eu senti, por exemplo, eles até ao quarto ano andaram num colégio que tinham farda, e, e para o mais velho, está ótimo, não é? A roupa é, rapaz, calça, um t-shirt, coisa, ela, sentia a necessidade, porque, eu acho, ter este espírito mais criativo, de levar ali qualquer coisa, ok, eu tenho que ter a meia azul escura, é a camisa azul clara, mas hoje levo assim uma fita no cabelo, hoje ponho uma pulseira assim, portanto, ela tem este, e ainda bem que tem, e ainda bem que, que tem esta coisa de, agora levo, no outro dia saiu de casa com uma meia de cada cor, e nós, tu sabes, tu sabes, tu tens uma meia de cada cor, sim, então, está ótimo, queres cheio de casa com uma meia de cada cor, está excelente, não há problema nenhum. Temos ainda a falar, na internet chega tudo, assim, tal, 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 a correr, e, eu acho que nós, enquanto pais, então, o nosso trabalho é, ok, tu viste isso, mas, qual é a fonte, qual é, ou seja, o nosso papel é, tu consumiste isso, ok, tudo bem, nós todos consumimos esse tipo de notícia rápida, mas agora, se queres saber mais, tens de ir estudar. Eu acho que o problema, é que, nem sempre nós temos, o tempo ou a disponibilidade, para estarmos atentos às coisas, atentos às coisas que, que eles consomem, para, para lhes poder dar, outro tipo de, de informação, eu sei, por exemplo, o, o meu filho mais velho, eu lembro-me de uma vez, ainda estava no quarto ano, portanto, estava no colégio, e tinham ido visitar, era uma visita por Lisboa, assim, uns pontos, e tinham ido à Câmara Municipal, e, da diretora da escola, comentar, que só ele e outro, é que sabiam o nome do presidente da Câmara, de Lisboa, e eu às vezes penso, eu sou muito exigente, com as notas deles, com, sou sempre a Bruxa Malá, de casa, e eu às vezes, quando faço aquele, meia culpa, à noite, pronto, se calhar aqui, extravasar-se um bocadinho, também não era preciso, este drama todo, e penso, que, ok, eles podem, às vezes, não ter, as melhores notas, do mundo, mas eles têm uma cultura, que eu sei que muitas outras crianças, têm melhores notas, que eles não têm, e aí, eu penso, e não será melhor, porque, porque zango-me com ele, porque tem, se sente e tal, na fisico-química, lá estou eu outra vez, e penso, bem, isso já é uma maravilha, mas depois, sabe, coisas que eu sei, que outros adolescentes, não têm esse conhecimento, não sei, é de educação, é, os pais, são as pessoas, com quem convivem, com, o que têm acesso em casa, as coisas que vêem em casa, e eu acho, eu não acho, naturalmente, que seja, a melhor mãe do mundo, que não sou, mas sei que faço, dou sempre o meu melhor, com as minhas falhas, naturalmente, e, portanto, mas sei que falha às vezes, porque se calhar, eles acreditam em coisas, que não, que não são verdade, e no momento em que eu deveria ter explicado, eu não estava lá, ou se calhar estava cansada, para lhe explicar, qualquer coisa, mas, dou-te um exemplo, o meu filho é muito, muito futebol, muito portuista ferranho, pronto, sai à mãe, e, e, quando foi esta coisa do, do Sérgio Conceição, se tinha dado o murro, ou não tinha dado o murro, ao treinador do Belenenses, e eu achei piada, ele que é ferranho, ele disse, ah, desculpam logo os jornalistas, que é a campanha contra o Porto, ainda temos de ouvir as partes, portanto, gostei, que ele, eu até já mais adepto, não, não deu nada, e ele, mais sensato de, temos de ver as imagens, o que cada um diz, portanto, já ter este discernimento, para perceber, de não acreditar, na primeira coisa, que lhe aparece, e isso gostei, fiquei, fiquei orgulhosa, Mónica, pensei, não, aqui não é Mónica, porque a Mónica é muito, é muito portista, e pensei, pronto, António, estás a fazer um bom trabalho, neste sentido, mas fiquei, fiquei orgulhosa dele perceber, que não se deve acreditar, na primeira informação, que lhe chega, ainda para mais, se fosse algo tendencioso, como é no mundo do futebol, naturalmente. Eu acho que, eu acho que, estão muitos pais, e eu percebo, e João, e tu também, que não tens uma profissão, das 9 às 5, há dias, chegaste a cá, é piloto automático, e que toma banho, janta, vai dormir, tens não sei o que, para, e não, não tens, porque tiveste um dia, que fizeste 10 coisas diferentes, ou viajaste, ou chegaste, ou, e às vezes, não, não conseguimos, porque, e depois, falhamos ali, em momentos, se calhar, chave, agora, eu tento, por isso é, por exemplo, na nossa casa, não há televisão, à hora da refeição, para ser o momento, de, vamos lá, conversar, e, e ver o que é, que se passa na vida, de, de, de cada um, de, então, quais foram as tuas, houve uma altura, que até tínhamos, em casa, era, as tuas coisas boas, e as coisas más, do dia, não só eles tinham de dizer, e nós tínhamos de dizer, às vezes, as más, tínhamos de arranjar ali, qualquer coisa, um bocadinho mais soft, não tinham de levar, com a agressividade, do que nos tinha acontecido, mas, eu acho que, pois, são estes momentos, sim, o digital, super importante, tudo, trouxemos coisas, mas, nós continuamos a ser pessoas, e se perdemos esta ligação, perde-se muita coisa, claro, que eles se consomem, o Tiago, o mais velho, consome Instagram, o Tiago fala, com os amigos, pelo Instagram, já nem é, o WhatsApp, isso é uma cena, goza imenso com o irmão, WhatsApp, áudios, tudo, pronto, bem moderno, tudo, 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 pelo Instagram, de tal forma, nós temos um grupo, no WhatsApp, de família, e todos falamos, menos o Tiago, tipo, ele está lá, como se não, só se for alguma coisa, se for para gozar com alguém, aí ele vai lá, não é, alguém disse uma para o visto qualquer, portanto, ele, de vez em quando vê, não é, ah, é para gozar, então estou, mas, de resto, ele não usa, é tudo, 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 no Instagram, e vê as coisas dele, é dali que obtém as informações, segue os canais que, depois que quer seguir, as aplicações dele, tudo, e, e mais nada, mas, assim, nós não podemos demitir-nos do nosso papel, nada, ok, que bom que eles têm acesso a esta informação toda, que nós não tivemos com, com a idade deles, mas eles continuam a ser pessoas, e nós continuamos a ser os pais deles, não, não vai ser agora, o ante, ou o não sei quantos, que vai educar o meu filho, portanto, eu acho que é isso que, quer dizer, eu às vezes quando penso, bem, ele tem 14 anos, como é que era a minha vida aos 14 anos, não é, eu mandava postais, quando ia de férias, eu escrevia cartas, não era tão, pronto, ok, é diferente, não é, mas acho que era tão giro, e agora há uns tempos nós fizemos uma, e o meu marido, fizemos uma viagem, mandámos um postal, e ele disse, ah, sim, pronto, engraçado, mas, eu tinha a excitação de receber os postais das amigas, quando iam de férias, não é, quer dizer, já nem isso há, não é, mandar aqueles postais que eram todos pretos, a dizer, não sei o que é à noite, pronto, eram todos iguais, já não há esse encanto, porque eu posso estar não sei aonde, e estou a mandar automaticamente a fotografia de não sei aonde, portanto, o meu pai não vive em Portugal, vive em Timor, não é, literalmente do outro lado do mundo, e tirando o fuso horário, que é enorme, mas nós estamos sempre em contato em tempo real, não é, imagina isto sem internet, como é que, como é que eu falava com o meu pai, portanto, tem esta rapidez toda de informação, que bom, mas eu acho que, enquanto pais, enquanto educadores, temos sempre de nos lembrarmos que nós estamos em primeiro lugar, não são, não é as internets desta vida que vão educar os nossos filhos. Simplesmente assustador, 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 porque tu sabes, e tu já fizeste uma formação comigo, nem é a formação mais sentimental, porque eu acho, eu tenho este lado muito do coração, não é, e eu acho que tudo tem de vir daqui, e isso que me estás a dizer, não me faz sentido, porque não é real, não é, não é, eu acho que, eu que trabalho na escrita criativa, tudo, portanto, criativar ao máximo, é, mas, mas criativar com o que nós temos aqui dentro, não criativar numa coisa, isso é estranhíssimo para mim, não tem alma, sabes, não ter alma, por isso, isso, a parte que me toca, de pôr um tema e escreverem, mas quem é que escreveu, qual é a alma do computador, eu não consigo imaginar, é, para mim é, é assustador, eu preciso da emoção, de, além de, de precisar, por exemplo, eu gosto muito, e, e tu sabes, que nas formações nem escrevam ao computador, portanto, Rádio M80, não é, antigo, mas que seja o papel e a caneta, para ser o mais genuíno, possível, quanto mais, nem ser uma história que sai da cabeça da pessoa, pá, isso não pode acontecer, é, até me dá assim uma dor, no coração, a imaginar uma coisa dessas, eu quero, eu sou um bocadinho sonhadora, não é, eu acho que sim, que a evolução, naturalmente, já não, agora quase, fotografar em rolo, é vintage, é giro, e, ok, que ainda bem que podemos fotografar em, em digital, mas eu quero acreditar, que as coisas vão avançar, mas não assim, para perdermos o controle de tudo, no outro dia, tinha uma conversa engraçada, com o meu filho, por causa disso, eu estava-lhe a explicar, que, eu disse, ah, já viste em tão pouco tempo, a evolução da televisão, portanto, tem uns avós que nem, nem tinham televisão, depois tiveram televisão, a preto e branco, e eu disse, quando, quando eu era da tua idade, havia dois canais, e a televisão nem dava 24 horas, como, como agora, não é, havia aquela, que acabava, ali uma determinada hora, acabava, e, e quase que era sempre igual, não é, portanto, à quarta-feira havia a votação esgotada, depois havia, o agora escolha com a, com a Vera Roquete, quer dizer, mas era tudo assim, é, esta hora é isto, é isto, isto, e depois acaba, não, não venham cá agora, aqui uma coisa, às três da manhã, por favor, às três da manhã, tenhamos sonos muito, muito mais reparadores, do que temos agora, seguramente, e, e estava-lhe a dizer isso, depois falei-lhe do aparecimento, da SICA, TVI, tudo, e olha, abre-me e pensa, que tarde da minha mãe, não é, que infância é que tu tiveste, e, e, e depois, Netflix, tudo, e ele disse, então, mas, o que é que será que vem a seguir? E eu pensei, as bolas, ah, qualquer coisa a seguir, não, não está bom assim, e ele disse, olha para mim como, mas, por favor, não é, óbvio que vai acontecer mais, se calhar, daqui a uns tempos, já nem temos um televisor, é, não sei o que, em casa, não sei, acho tudo tão, tão rápido, e eu gosto de, gosto, gosto de sonhar, gosto, naturalmente, que as coisas evoluam, mas, mas um bocadinho, pés na terra, de, não está com assim, não, não podemos ficar com as coisas, pronto, claro que há coisas a melhorar, mas também precisam agora de computadores a escrever, a escrever por nós, e, pronto, só queria um, um bom programa que me transcrevesse as entrevistas, e ficasse no português, correto, é a única coisa que eu penso assim, a nível de evolução, é, é assustador, João, é assustador pensar que, o que evoluímos em tão pouco tempo, porque repara, nós estamos na casa dos 40, mas não foi assim, há tanto tempo que nós tivemos a idade dos nossos filhos, ok, há 30 anos, e, e é completamente diferente, como é que vai ser daqui a 30 anos? Não, não consigo, eu que sou um bocadinho, então agarrada a este, a este, sabes que a página que eu mais visito no, no Instagram, é uma página que se chama, ainda sou do tempo, que tem aquelas coisas de quando eu era miúda, a bota, a botilde, e o fato de treino roxo, que fazia assim barulho, quando, quando andava, e, sou um bocadinho saudista, portanto, não, não quero muito, pensar que vai ser tão diferente, do que, do que já é, e, claro que tento acompanhar as, precisamente por ter filhos, tenho de perceber um bocadinho, o que é que está a acontecer, na vida deles, tenho de perceber que, que apoio é que eu tenho de lhes dar, para, para estas novas profissões, que surgiram, que vão surgir, que tudo, tenho de acompanhar por aí, mas, por outro lado, é tipo, não dá para ser um bocadinho mais devagar, e ficarmos assim, de velocidade de cruzeiro, aqui, a curtirmos tudo, como, como está agora, não sei, é, é doloroso. é, é, é,